Oi gurias, tudo bem? Bem-vindos à minha cozinha, minha sogrinha tá ali atrás fazendo um peixinho gostoso que a receita tá aqui no canal, é só tu voltar um vídeo que você vai saber como ficou gostoso esse peixe tá aqui ó, saboroso, macio ó, que delícia esse peixinho frito, delicioso mas a receita de hoje é uma receita que vai mudar a sua vida para tudo, porque ela é fácil, ela é barata, ela é rápida, que é disso que a gente gosta né vamos fazer um pastel na airfryer, uuuh, legal, sabe por quê? porque é rápido, que é gostoso você lembra que na fazenda eu falava, sabe por quê? sabe por quê? sabe por quê? sabe por quê? o Thiago às vezes fala isso assim, ele lembra, sabe por quê? bom, vamos lá, comprei aqui no mercado, já tá aberta a minha massinha de pastel porque eu já fiz aqui em casa, daí eu pensei, bom, vou ensinar as minhas seguidoras a fazer essa receitinha super fácil, tá? compra no mercado já a massinha do pastel pronta e aí você pega uma massinha, tá? de pastel pega, ó, queijo e presunto e aí você vai enrolar o presunto e o queijo pra fazer ele virar um recheio dessa massa, tá? aí se você quiser cortar porque de repente fica muito grande, muito rechado tu corta, ó, que dá pra dois pastel, ó corta no meio e faz um rolinho ó fez um rolinho coloca aqui no pastel, ó tá vendo? e fecha pega um garfo e vai apertando as bordinhas do pastel, ó aí você vai fazer o recheio que você gosta, tá? ficou um pastelzinho bem típico, ó viu só? e aí você pega outra massinha e faz outro pastelzinho aí você vai fazer a quantidade que você quiser, tá, gurias? essas massas tem um plástico de um lado e do outro não então na hora que você for fritar ou colocar no airfryer você tem que tirar esse plástico aí o plástico você coloca pra baixo cuida pra não colocar pra cima e não comer plástico, né? coloca esse plástico pra baixo e faz o pacotinho de presunto e queijo tá, e essa canela aí é pra quê? é o outro pastel que a gente vai fazer a gente vai fazer de dois sabores a gente vai fazer um salgado e um doce humm, já viu uma banana ali humm, delícia pastel banana pastel, doce de banana e canela? ó, minha sogra tá dizendo que é bom demais gostou, minha sogra? passa a toninha aqui ó, abre a panela aí do peixe o que que ela tá fazendo aqui ó, gurias só olha que delícia gurias, você quer aprender a fazer um peixinho maravilhoso gostoso receita da minha sogra só olha aqui no canal ó, agora a gente vai fazer um doce tá, eu peguei aqui uma banana e aí você vai cortar em rodelas a tua bananinha pra rechear você pode fazer duas rodelinhas pra cada pra cada pastel, ó coloca assim duas no meio, ó e duas aí claro, tu vai fazer um monte de pastel, né a família é grande eles não vão se saciar só com isso e aí se você não gosta de canela você pode comer só com banana mas se você gosta de canela você vai colocar um pouquinho de canela, ó tanta comida boa aqui em casa e aí eu não tô nem com fome porque eu tomei o Fit Black é verdade meu amor só tirar um bliscar um pouquinho do peixe tá tomando um remédio milagroso de emagrecer eu também tô tomando então a gente acaba comendo bem pouquinho vou pegar um pouquinho de açúcar aí eu pedi no dá pra pedir o remédio que eu tô tomando no Instagram da Beauty Shape São Paulo isso e aí eu até fiz um post no meu Instagram aí lá com a Natália vocês podem pedir só ir já direct pra Beauty Shape São Paulo e pedir por isso que eu não vou Instagram do Thiago que daí tu consegue é TN Lopes 10 isso TN Lopes 10 pra mais informações aí lá tem todas as informações e no meu também tem André Surak oficial você acha o arroba do meu marido ali no meu perfil do Instagram eu até que queria comer mais assim vou encher um prato de arroz colocar esse peixe aqui comer uns 10 pastéis só que não não consegue né amor que bom que bom é bom emagrecer sem muito esforço ó botar um pouquinho de açúcar açúcar com canela ó bota uma pitadinha de açúcar em cada uma e aí a gente fecha essa bananinha ó fecha aqui vou utilizar o garfinho também pra ficar aquele pastel típico a gente usa o garfo pra poder fechar a massinha do pastel ó pega e aperta ó e quantos minutos tu deixou na airfryer? aí quando você for colocar na airfryer você vai tirar esse plástico em primeiro lugar pra você não esquecer e aí você vai deixar 10 minutos de um lado e 5 minutinhos de outro e ela vai ficar pera 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 esse pastel tá com plástico? é ele tem um plástico tá porque que tu não tirou ó ah dá pra tirar agora agora não porque o ideal é depois porque vamos for se é um molho molhado é esse ele na hora de esmagar ele dá firmeza pro pastel ó aí tira o plástico pra não esquecer né ó fiz o doce e fiz o salgado e a gente vai lá pra airfryer daria pra pra colocar uma panela de óleo pra fritar também 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 só que na airfryer fica mais saudável isso aí você pode fritar no azeite mesmo né dois salgados e dois doces isso vamos lá vem vamos aqui na airfryer vou ligar minha airfryer na tomada e vou colocar aqui dentro ó vou posicionar o pastelzinho aqui e aí você faz quantos você quiser aí você pode até colocar um em cima do outro porque depois você vai virar tá se você quiser fazer mais aqui eu tô fazendo um pouquinho só pra mostrar pra vocês pra ser rápida você vai colocar aqui a 180 graus ó temperatura 180 e você vai ligar 10 minutinhos só 10? só 10? não aí daqui depois de 10 minutos vou mostrar pra vocês como é que ficou a gente vai virar e deixar mais 5 minutinhos mas continua fácil também e aí tá pronto é 15 minutos só o ideal é virar pra assar dos dois lados né se você quiser botar 15 direto vai dar certo também só que daí não vai ficar douradinho dos dois lados entendi e olha só já saiu mais peixe aqui olha que delícia que tá esse peixe olha só a aparência dele tá bem macio bem suculento enquanto isso eu vou fazendo mais pastelzinho pra nós aqui e aí daqui 10 minutinhos eu mostro pra vocês como é que ficou passou os 10 minutinhos vamos ver como é que ele ficou olha gurias que lindo o pastel de pastelaria aí a gente vira e coloca mais 5 minutinhos só pra dar uma douradinha só pra dar uma douradinha é se você quiser botar 3 minutinhos pode ser também eu vou botar 5 porque eu gosto de bem assadinho ó 5 minutinhos e aí a gente espera 5 minutinhos e você vai ver que tá prontinho crocante e o melhor sem gordura aqui eu já fiz mais uns que eu vou botar pra assar pra gente comer o pastelzinho passou os 5 minutos tá pronto o nosso pastelzinho que delícia douradinho parece que ele foi frito ó vou colocar aqui ó crocantezinho sabe a ideia 5 minutinhos gurias sabe a ideia que eu tive agora em relação aos pastéis doces colocou banana, canela e açúcar né sabe o que que dá pra colocar mas eu não sei se dá pra esquentar goiabada goiabada amor que delícia será que dá pra ir goiabada na praia dentro do pastel dá dá pra fazer de carne dá pra fazer de frango dá pra fazer com doce de leite você compra no supermercado um potinho de doce de leite amorzinho essa é a receita olha só o Luiz socorreu o leãozinho olha ali gente o leãozinho tá chorando olha só ui 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 tem se olhando mamãezinha vamos provar o pastel vamos provar leão dá um oi pra seguidoras oi seguidoras tudo bem tudo bem tudo bem com vocês eu tô com fome eu quero um pastelzinho rápido mamãe olha o tamanho dele coloca ele aí esticado aí de pé tá enorme nosso leãozinho é um leãozinho coisa mais linda da minha vida a setona tá aqui olha ali gente pedindo atenção jogando o brinquedinho joga pra ela ir buscar o que que é essa mãe né mãe a gente tem mil e uma utilidades tem que dar atenção pra todos os filhos hoje de manhã já dei atenção pro Arthur pro leão agora pra setona e vamos provar o pastel ó vamos cortar aqui no meio pra gente ver peraí pegar uma faca que com uma mão é é brabo né que é o melhor eu morder eu acho tá quente tá quente humm esse é o de banana e o leão querendo mamar com canela e açúcar chora neném chora pra mamar mamãe fazer o mamar dele vamos ver vou provar agora esse é o de banana ó gurias que delícia tá quente banana com canela prova amorzinho deixa eu ver qual é que é o presunto e queijo acho que é esse aqui humm banana tá muito bom fazer logo uma madeira pro leão também humm olha lá minha sogra obrigada por Deus pra me ajudar ó queijinho presunto dá pra colocar mais queijo viu gurias eu cortei o queijo no meio mas dá pra ficar só de queijo também se você gosta de pastel de queijo humm muito bom e o melhor não tem gordura não tem fritura maravilhoso amorzinho fica sensacional gostou da receita gostou amor adorei olha aí ó aqui em casa todo mundo adora minha sogra já tinha falado que ela adorou o de banana com canela fica muito gostoso até vou terminar de comer o meu aqui curte aí dá um joinha comenta muito envia pras amigas pra elas se inscreverem a gente tá quase chegando aos 500 mil seguidores muito obrigado carinho de todas vocês é muito importante vocês estarem aqui comigo segue o Arthurzinho e a Brenda Oficial lá pra ajudar eles também o canalzinho deles crescer tenha paciência com eles eles são novinhos eles têm só 16 aninhos então tenha paciência com eles né vão quando for orientar orientar de uma forma que eles se sintam amados acolhidos né que a gente a gente tem que amar o próximo como a si mesmo então se a gente ama o próximo a gente não machuca o próximo olha eu falando meu amor tirando o foco de mim e é isso a receita é essa espero que vocês tenham gostado beijinho até o próximo vídeo tchau